Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quinta-feira começa agora. A crise no sistema prisional do Estado fez o governo anunciar a construção de mais três presídios, dois deles no interior. E a gente abre a edição do Boletim mostrando como está a situação carcerária em Manacapuru, Parintins, presidente Figueiredo e Iranduba. As delegacias funcionam como presídios e os moradores estão preocupados. Este é o presídio de Manacapuru que foi desativado no ano passado, ou melhor, quase desativado. Ainda ficaram três presos por aqui. E detalhe, eles ficaram sozinhos no presídio. Isso mesmo, sem a presença de nenhum policial. Então só os presos tomam de conta aqui no caso? É, nós porque, assim, é os presos que tem comportamento, né, que ficou a gente aqui, graças a Deus, a gente fomos, fomos abençoados por ficar aqui, né. Aí, né, a gente tem mais das coisas que a gente está aqui. Quem mora no município diz que já se acostumou com esta situação. Mas aí não oferece perigo de nada, não. São tranquilos eles. Pior mesmo era antigamente, quando o presídio estava super lotado. Inclusive, teve uma vez que teve rebelião aí, a gente ficou com medo, eles pularam pro lado daqui, pulavam desse lado daí e saíam. Por causa da desativação do presídio de Manacapuru, em maio do ano passado, a Delegacia Interativa de Polícia aqui do município virou um mini presídio. Cinco celas foram cedidas para a Secretaria de Administração Penitenciária para acomodar 15 presos de justiça. Devido a essa situação que criou-se aí, né, tivemos que realizar adaptações. Nós temos, nas celas de ocorrência, nós colocamos uma para a menor, uma para mulheres e uma cela para os homens. O mesmo ocorre em relação à unidade prisional, que também tem que ter essa divisão para respeitar os direitos dos presos. A delegacia tem capacidade para receber até 30 presos. Quando passa disso, tem que haver transferência para os presídios em Manaus. Situação complicada mesmo, mas a expectativa é de que melhore a partir deste ano. É que, em meio à crise no sistema prisional do Amazonas, o governador do estado, José Melo, anunciou a construção de mais três presídios. Um em Manacapuru, outro em Parintins e um presídio agrícola em Manaus. A meta é diminuir a superlotação e aumentar em mais 4 mil vagas a capacidade para abrigar os detentos. Melhor, né, Manacapuru, né? Porque a pessoa não pode andar de noite com medo de assalto. O governo afirma já ter recebido 50 milhões de reais. Deste total, 32 milhões devem ser aplicados na construção dos presídios de Manacapuru e Parintins. O dinheiro deve ser usado também para a compra de equipamentos de segurança e bloqueadores de celular. Em Parintins, a segunda maior cidade do Amazonas, com mais de 100 mil habitantes, o presídio funciona em uma delegacia antiga. Mas já sofre com a superlotação. Quem mora ou trabalha por perto tem reclamado. Hoje em dia a gente já fica muito opressiva. Meus funcionários, meus professores principalmente, eles têm muito medo. Inclusive eu tive alunos que passaram muitos dias sem voltar para a escola depois da segunda rebelião. A unidade tem capacidade para 36 presos, mas atualmente comporta 135 internos. Eles ganham a semiliberdade, vão para casa através de uma portaria que ficam em domiciliar à noite, se recolhem à noite das 18 horas, na sua residência, segundo a determinação, porque a estrutura da unidade prisional não comporta 50, 60 presos. É o número de semiabertos que nós temos aproximadamente. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, a única delegacia, além de funcionar como penitenciária, está superlotada. São duas celas com capacidade para oito presos, mas abriga 31. Hoje a delegacia passou por uma revista. A gente fez essa revista para tirar instrumentos que possam servir de armas, para essas pessoas que queiram tumultuar e causar problemas nas carceragens. Já aqui em Iranduba, outro município da região metropolitana de Manaus, a situação é diferente. Os moradores estão com medo é dos presos, que fugiram dos presídios da capital no início desse mês. O fluxo de violência aqui em Iranduba está demais também. Mas com essa fuga desses presidiários aí, a população também está com muito medo aqui em Iranduba. As visitas aos presídios da capital continuam suspensas. E hoje teve confusão na entrada do ramal, que dá acesso às unidades prisionais da BR-174. A quinta-feira foi dia de revista no Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica ao lado do Instituto Penal Antônio Trindade e do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde houve um massacre de 56 detentos. Policiais militares e homens da Força Nacional encontraram celulares, carregadores, cordas, maconha, dinheiro, balança de precisão, algemas e materiais que poderiam ser usados como armas. O Centro de Detenção Provisória é o local onde este vídeo teria sido gravado. Um agente penitenciário da Humanizare, empresa que administra os presídios, entrega algo para um detento. O objeto está amarrado na ponta de uma corda. O pedido partiu de um preso, de uma das celas. Um agente ajudando os presos. A Secretaria de Administração Penitenciária suspeita que houve facilitação de agentes para a entrada de armas no presídio antes do massacre. O governo admitiu isso em uma reunião com a pastoral carcerária, a Comissão de Direitos Humanos e deputados federais. É concebido, secretário, a entrada de armas, os instrumentos que possibilitam isso. E a gente tinha até pouco tempo... Mas ele tem que ser identificado e também punido. Tem, claro. Porque os que estão cumprindo lá uma punição. Por que os que estão no meio e lá na ponta não podem ser identificados? Por causa do clima tenso dentro dos presídios, as visitas continuam suspensas. Mas a entrada de alimentos e materiais de limpeza foi liberada. E o resultado é esse. Filas no entorno das unidades prisionais. Essa se formou nas primeiras horas desta quinta-feira. Mulheres com muitas sacolas aguardavam autorização para fazer a entrega. Elas receberam uma lista para identificar o que trouxeram. Eu trouxe pão de queijo, eu trouxe ovo, entendeu? Eu trouxe até um pedaço de bolo dentro dessa lata. Salsicha, banana. A Polícia Rodoviária Federal teve trabalho para evitar que os familiares invadissem a rodovia e carros atrapalhassem a passagem de viaturas. E a disputa por um lugar na fila acabou em confusão. As duas mulheres se desentenderam. Outras acabaram se envolvendo e a polícia precisou intervir. A confusão foi na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, onde a Polícia Militar e a Força Nacional reforçaram a segurança. No início da tarde de hoje, dois homens não identificados morreram durante uma perseguição que teve fim na Avenida Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira 4, zona leste da capital. Segundo a polícia militar, os dois homens faziam arrastões na região e usavam uma motocicleta. Hoje, assaltaram um mercadinho. E na fuga, um deles acabou baleado pelo segurança do local. Foi quando a moto bateu em um caminhão. O assaltante, que já havia sido baleado, morreu na hora. O sobrevivente acabou linchado pela população. Os dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. A moto usada era roubada. Os rodoviários vão entrar em greve de novo. Ela está marcada para a próxima terça-feira. A decisão foi tomada em uma Assembleia Geral realizada hoje. A categoria quer um adicional de insalubridade e uma nova negociação sobre o dissídio, que segundo eles está defasado. Na greve prevista para terça, eles prometem parar 70% da frota. E a farinha, produto tradicional na mesa do amazonense, foi o item da cesta básica que mais teve aumento no preço nos últimos meses. já chega a 9%. E olha, esse valor deve aumentar ainda mais com o período das cheias. É difícil encontrar um amazonense que não goste de farinha. E ela vai bem em muitos tipos de pratos, principalmente os regionais. Eu só gosto com peixe. A carne eu coloco, mas não é aquela quantidade. Não tem como não comer a farinha. O pequeno João também não dispensa uma boa farinha na hora das refeições. Tu gosta de farinha com o que, João? Com tudo. Mas os consumidores deste item, que é tradição na mesa de quem vive aqui, têm ficado alerta. Desde o último mês, o preço da farinha tem sofrido reajuste. Hoje a farinha d'água custa R$ 5,00. A do arini, R$ 6,00 o quilo. Mas o aumento não inibiu o consumo. O fregueta é a gente certo mesmo, já vem direto para a gente mesmo. Não tem traição não, isso é um fiel. Seu albérico não reclamou dos preços. Ele diz que deu um jeitinho para comprar a farinha que tanto gosta e ainda recebe o troco. De antes eu comprava aquele meio de farinha. E agora eu comprei aquele meio e ainda sobrou R$ 5,00. O que você vai fazer com o troco? Eu vou comprar o cheiro verde, vou comprar pimenta de cheiro. Em novembro do ano passado, a farinha custava R$ 3,78. Em dezembro, teve um aumento de 9% e o valor foi para R$ 5,86. Este mês, por enquanto, ainda podemos encontrar o preço da farinha nessa mesma média. Quando analisamos o comportamento mensal, ou seja, de dezembro em relação a novembro desse mesmo ano, a farinha já aparece como o primeiro produto que mais aumentou de preço em relação a novembro. Seguido de outro produto bastante consumido, regional, que é a banana. Para alguns feirantes, o preço ainda pode aumentar, por causa da cheia dos rios. Nesse próximo mês já começa a encher e o pessoal fica sem matéria-prima para fazer, entendeu? Porque eles dependem muito de terra para o manuseio da mandioca. Chega a R$ 9,10 o quilo, às vezes até R$ 12,00. Depende da demanda. Segundo o Dieese, a farinha teve um aumento de 55% em relação a 2015. Ainda assim, não deixa de ser vendida. É que há muitos anos ela caiu no gosto dos amazonenses. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.